Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com o Resident Evil 4 Remake e continuando aqui de onde nós havíamos parado Foi aqui nessa sala, logo depois que a gente saiu do elevador, vamos aqui continuar a jogatina do sentimento Lembrando que agora somos 50 inscritos, isso é muito bom, muito bom mesmo E bora lá né, estou vendo aqui que tem os itens O emblema, a chave para sair deste lugar maldito é o emblema da família Salazar Para encontrá-lo, devo me arriscar no local onde aquelas armaduras amaldiçoadas esperam, o mausoléu subterrâneo Ó senhor misericordioso, coloque sua justiça virtuosa sobre o usurpador ímpio, o monstro maníaco Ramon Salazar E que sua luz azul abençoada proteja seu servo eternamente fiel Essa luz azul provavelmente é essa aqui que está com a extra né Só pode A chave Ali tem um relógio que não tem porque mexer, com certeza esse relógio que é algum puzzle Eu não tenho a numeração ainda né Tinha um outro relógio também lá em cima também, eu mexi, mexi, nada Vou explorar Opa, que é esse? Chave? A chave é essa cara Pra que serve esse buraco? Tem buraco aí? Opa, sangue Com calma aqui Com calma aqui, Ashley, com calma Parece que alguém foi esquartejado aqui Oh, bilhete escrito com pressa 11 e 4 relógio 11 e 4 relógio 11 e 4 relógio 11 e 4 relógio Talvez Tive meio que pensando aqui em você Essa entrada aqui, cara Baú Baú De chaves Deixa eu ver Baú tem asas Pássaro Eu não sei o que é isso aqui Aqui são peixes Aqui é um lagarto Aqui é um pássaro É Então se o baú tiver apenas É o pássaro Beleza Bora no relógio ali agora Ver se dá certo, né Aqui agora temos um código Para o relógio 11 e 4 11 e 4 Aqui é o 11 É Aqui é o 11 E aqui é o 4 Nada? Será que A seta pequena Ela tem que estar em cima do 11? Se eu estiver em cima do 11 não vai dar o 4 ali Deixa eu ver se é no click 1 2 3 4 Não 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 tem não Oh Como assim velho Não era para ser 11 e 4 Cara aqui foi aqui foi na cagada bicho Na cagada Aqui eu fiz aqui Perguntar como é que eu acertei Não sei Dá para ouvir a armadura se mexendo ali em baixo Olha a sombra dela ali Vão que a luz paralisa elas né Ó Calma Calma Deixa ela vir Retaguarda Sinto ele na retaguarda aqui Vem lá Vou atrair ela lá para cima Vem vem meu filho Vem Segue 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 Vem cara Deixa ela Desgramada Parou cara Maldita Vem 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 ó Mas não vai ficar de mim melhor Eita Eita Olha macho a porcaria da plaga velho O olho da maldita bicho Tá todo espremido ai dentro cara Fica ai Soltou já velho Vai Fica ai Essas armas Matos não tem Eita vai 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 Eita Porra Porra Vaza É que quem tem que vazar é nois tá É a música dessa Aqui não tem teto aqui cadê cadê a chave ai não ai elevado caraca Caraca Mano Fica ai Caraca Caraca Estou perdido estou perdido Estou perdido Não olha pra trás não olha Vai vai sim mano se tu falar porque é por aqui Aqui é 11 e 4 também não vou tentar daquela mesma maneira lá E era aqui né E era aqui né Aí Ali é 11 e 1 né não Ali é 11 e 1 né não Não é não Calma 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 Você ta com a luz paralisante aqui Tranquilo viu Vai dar tudo certo Vem Vai 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 Ai não Pense que eu tenho medo é Tô achando que é a este sim parai é porra essas armaduras estão muito loucas olha um acertou a outra ai graças a Deus eu cansei de armaduras ai pegar o tanto de armaduras ai na frente aqui já essas armaduras não pode dar mole não eu não acabei de falar que eu cansei porra aqui ó já tem um aqui ó plaga nela ai todos aqui tem então aqui ali tem pela retaguarda né vamos explorar vamos explorar ó beleza beleza porra esse potinho aqui ó se fosse pulinho dá pra quebrar tudinho beleza já vi que ali tem uma parada pra puxar mas deixa eu ver onde mais tem aqui né será tem aqui também ó pera ai cara analisando analisando pelas vezes que a gente encontrou isso aqui no caminho isso aqui é uma sequência então antes de eu ativar deixa eu ver qual é a sequência aqui no portal não acho que tem sequência não cara o negócio é ativar todas né mas também mamar o destroço aqui ai ser grande viu cara eita eita cara vai ter de armadura aqui bora começar vai 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 apenas para que te quero eita eita nós ae prova da ae vai 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 cb eia ai vai cuida cara a sensação a sensação de de medo aqui é maior porque olha o tanto cara o o A sensação aqui é foda, porque é Ashley, cara. E as prédios vêm atrás. Ah, tá. A marca já tem a luzinha azul aqui. Porque essas bichas vêm atrás, cara. Aí, irmão. Não tem o que fazer com Ashley, não, cara. É só correr. Tá. Deixa eu ver. Segui provavelmente essa aqui. Quer ver que é esquisito ou não? Não. Caraca, meu irmão. Aqui dá um nervoso, viu, bicho. Com essas armaduras aqui. Realmente com a Ashley. Porque... Essa desgramada aqui é uma vela de pertinho, né? Eita. Porra, a plaga fica... Maldita. Simbora, meu filho. Armadura de bronze? Ó. Tem plaga nela aqui também. Eita, meu irmão. Essa game play con Ashley daqui tá inovadora, viu? Plaga. 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 Plaga também. Plaga. E... Ah, todas tem plaga nessa porra aqui, cara. Todas. Sem exceção. Aqui é só plaga. Só plaga. Galera do PC, vamos ver como é que tá aqui o desempenho, né? Caraca, maluco. 150 em FPS tá maluco. Vai sim? Não precisa disso tudo. 50 FPS podia ter colocado lá na parte da... Quando a gente pega a extra, lá no começo da vila. Quando a gente perde a extra aí também. Quando a gente volta lá pro salão do tapete vermelho. Lá sim era pra ser usado esses 150 FPS aqui, ó. Mas, enfim, né, cara. Beleza. Entender como é que é a sistemática aqui da... O sentimento aqui da game play. Vou pegar, vou pegar. Beleza. Ok. Estrela. 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 E aqui? Ah, tá. Pera aí. Tem o formato da lua. Toma aí. Estrela. Será? Deixa eu ver. L. Ok. Calma. Hum. Beleza. Esse pouco eu tô pensando não é tão difícil não. Esse aqui não tem que... Agora, do relógio lá, cara. Ele é tão matutando pra saber... Como é que funcionou aquele lá do relógio. Porque... Pra mim não fez sentido. Desceu. Deixa eu pegar logo aqui a lanterna aqui. Ih, não é pra pegar a lanterna não. Agora o negócio vai ficar... É, não é pra pegar não. Insignia. Família Salazar. Cara, essa insígnia aqui deve ser pra colocar naquela parte lá. Lá onde a gente começou o episódio. Não, 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 não apaga. De novo. Ai, chega disso. Ai, é sacanagem, né? Coitada da Esther, cara. Caraca, meu irmão. Caraca, meu irmão. Putz. Caraca, cara. Agora o negócio aqui pegou, viu? Vai, Esther. Vai, se manda, se manda. Pode, pode. Eita, porra. Caraca. Oh, meu Deus. Vai, Esther. Caraca, meu irmão. E aqui tem mais, cara. Aqui só dá pra correr. Eita. Ei. Ei, calma, calma. Vai, que tu tem que entrar no soco. Comitada da Esther, cara. Eita, nós. Eita, porra. Bora, minha filha. Desista, não. Caraca, maluco. O negócio aqui foi intenso, velho. Ah, doido, cara. Vai, 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 sim, mano. Leon! Ashley, você tá bem? Tô. Me dá um segundo, eu te tiro daí. E aí? Tenta isso. Consegue descer? Eu te pego. Caraca, velho. Caraca, meu irmão. Verdugo aí é putaria, né, cara? É um maluco, velho. Ah, calma demais, bicho. Vou salvar progresso, né, cara? Salvar aqui. Edu caiu a Ashley, cara. A velha. Então, o que aconteceu com o âmbar? Desculpa, nada ainda. Mas o meu ajudantezinho tá causando uma bela comoção. Tudo vai dar certo no fim. Desde que você mantenha seu cachorrinho sob controle. É um bom garoto. Previsível. Certo. Fique com ele. Mas não venha chorar pra mim se for mordida. Alvedu, cara. Caraca, meu irmão. Leon, mudou de ideia? Ainda? Caso não tenha mudado? Uma dica pra você. Parece que algo grande tá pra acontecer na sala do trono. É difícil bancar babá, né? Aí, Ada. Ada! Perfeito. Pra onde iremos agora? Estamos sem rumo? Não tem objetivo principal vai, não? Caraca. E aí? E agora? É só ter paciência, né, cara? Vai pra cá. Ok. Então. E a volta, vamos para cá. Eu tô aqui de... Ah, deixei logo no mercador ali. Dá uma corrida aqui. Ah, tem o mesmo tesouro, cara. Ah, tem o mesmo tesouro, cara. Bora sim, bora. Bora sim, bora. Ok. Amissão de pistola. A porta, não é, cara? Não é. Eu tô por uma corajosa, disposta a se livrar daquele cavaleiro monstruoso. Mas atenção, ele é muito mais forte que os outros. Ele matou o nosso melhor homem com um único golpe. Ah, ele é morto. Deve ser... Aquela armadura de ouro. E é pra cá mesmo, né, velho. Vamos ver aqui. Cara, eu não vou focar em missão... É aqui mesmo. É pra cá. Só pode. Só pode ser pra cá. Vou focar aqui mais na missão principal. Só secundárias eu vou fazer em outra jogatinha. A gente tem que ir. Esse gabiru correndo. É, pra cá. Deve ser aquela armadura de ouro lá. Deve ser aquela armadura de ouro lá. No corredor lá. A gente passou por um maestro. Oi, beleza. Vamos focar na história principal aqui. Como tá bonito de jogo em cara. Como esse jogo tá bonito. Não é? Esse aqui. Não tem problema aqui. Vamos ensinar alguma coisa aí pra pegar. É, beleza. monstros da porra eita porra caraca novistador assim cara será que ele continua não continua morrendo igual no clássico monstros da porra caraca meu irmão novistador não envia esse maluco ali no clássico cara enquanto ele tá voando se você acertar um tiro nele já era morre na hora tava com munição de 12 confundi aqui com a granada só pra ter pô na cara mas bora lá meu irmão novistador tá muito doido hein esse aqui também não tem esse aqui o castelo não param de vir já caiu bastante o desempenho o 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 cara e assim até agora que eu tenho visto aqui no castelo o castelo aqui também o castelo do e-mail que tá melhor que o original o 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